Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki Indiatuba e do canal Dicas para Violinistas e também do Estação 4 Strings. Não se esquece, segue a gente lá no canal, assina o nosso canal Estação 4 Strings, tem conteúdo muito bacana lá pra você que quer aprender cada vez mais, pra você que ensina, que dá aula na igreja, enfim, vai lá. Não se esquece, deixa o like no vídeo, comenta, deixa o seu comentário, tá bom? A gente conversa aí pelos comentários assim que der. Bom, e no 4-3-4? Simples, né? Um dos hinos mais fáceis, vou tocar e vamos ver o que eu posso te dizer. Bom, posso te dizer o que? Não use muito arco, né? Apesar de ter várias semínimas, tá bom? Se você usar muito arco nas colcheias, você vai perder um pouco de som. Então, usa o arco concentrado, né? Esquece um pouquinho a ponta aqui, ó, né? Dessa região central pra ponta e da região central pro meio. Usa mais essa região aqui pra tocar esse hino, você vai ter mais som, seu som vai estar mais concentrado, mais carne, né? E aí você vai gostar mais de tocar assim e quem estiver ouvindo vai gostar mais ainda, tá bom? Então, articula bem esse sinalzinho de nota pra cima, né? No finalzinho da primeira frase, logo no começo. Tem vários sinais de arco pra cima. É uma paradinha sutil, né? Vou tentar mostrar isso, é difícil no vídeo, né? Porque o microfone é muito bom, ele pega qualquer coisinha. É uma paradinha sutil. Como treinar isso, Ricardo? Devagar, com calma, treinando o seu arco pra parar devagarzinho e continuar. E aí você vai até chegar no tempo, tá bom? Sem crescer nas últimas notas das frases, nas mínimas, né? Que tem sempre termina numa mínima esse hino, a frase. Então, sem fazer... Esses são os pontos que tem que entrar mais forte. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado e que você consiga melhorar o seu jeito de tocar. Não se esquece, segue o nosso canal Estação For Streams. Aí embaixo tem o link, é só clicar, vai abrir a janela, você já clica se inscrever. Tem vários vídeos lá, lá, já lá pra você. E toda semana tem vídeos novos, nós vamos fazer muita coisa bacana. Podcast, entrevistas com pessoas que você quer saber mais. Teste de cordas, a gente tá programando isso, tentando fazer parcerias. Você vai gostar. Estação For Streams, canal dicas pra violinistas. Obrigado.